Olá, meu irmão, minha irmã, você me acompanha aqui, Padre Acácio, Parco da Paróquia Bom Pastor, missionário da Providência Santíssima, aqui na TV Nazaré, no nosso programa Vida Consagrada. E hoje eu tenho a riqueza de apresentar para você que nos acompanha, um bonito ministério, que é rico dentro da nossa igreja, que poucos de nós conhecemos, né? Hoje eu estou aqui com o Padre Lenilson. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Padre, com muita alegria estarmos aqui nessa oitava de Páscoa, falando sobre a vida consagrada. Em primeiro lugar, quero te agradecer por esse belo trabalho que o senhor apresenta, né? Sobre as nossas vocações sacerdotais. Eu fico assim, emocionado te acompanhando pela televisão, nas suas entrevistas. Eu estou muito feliz. Ok, obrigado também pelo seu carinho, satisfação em tê-lo conosco aqui na TV Nazaré. E eu já vou já provocar um pouquinho, mas vamos deixar para falar um pouquinho mais tarde, né? O Padre Lenilson, ele é militar, faz um trabalho muito bonito pela Marinha, né? Mas antes do senhor ser padre, né? Antes de ter esse rico ministério, né? Fecundo, nós queremos saber primeiro quem que é o Lenilson, né? Onde ele nasceu, né? Bem, sobre a minha vocação, eu tenho muito orgulho sobre a minha vocação, porque eu sou de uma família numerosa, né? Eu sou o sétimo filho de dez irmãos, né? E a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. E o meu pai também, né? Então, eu nasci, assim, de uma família santa, muito santa. E, às vezes, eu fico até brincando, né? O menos religioso lá em casa sou eu. Ah, é. Então, e sou padre, né? E, então, assim, criança, eu sempre tive vontade de ser padre, né? Admirava os padres, mas eu tinha um pouco de receio, porque, desde o berço, né? Sempre ouvi falar que padre era uma pessoa muito inteligente, pessoa muito estudiosa, uma pessoa muito concentrada, né? Pessoa muito mística. E eu, pra mim, era totalmente diferente. Primeiro que eu não gostava de estudar, tinha dificuldade de aprender, então, essas coisas todas, né? Então, por causa disso, pra mim, é muito difícil. Parecia um pouco distante. É, muito distante, né? E aí, fui crescendo, fui crescendo, fazendo os ensinos, assim, fundamentais, assim, essas coisas que tem que fazer, né? E a minha mãe, ela ornamentava a igreja com flores naturais, assim, pra casamento, né? E, na minha fase de adolescência, eu acompanhava a minha mãe a ajudar a ornamentar a igreja. E nós trabalhávamos na igreja do Salesiano, lá em Niterói, né? Em Santa Rosa. E a gente sempre trabalhava no fundo da igreja, ou melhor, na porta da entrada da igreja. E um belo dia, teve uma missa, né? Que o padre pediu, o padre Teixeira, José Teixeira, né? Isso já 40 anos atrás, né? Então, o padre, o José Teixeira, falou pra minha mãe, né? Ó, hoje vocês vão trabalhar lá na sacristia, né? Eu falei, ainda fui pra lá, né? Pegava as flores naturais, ficava trabalhando. E aí, ele foi celebrar a missa e deixou, assim, a porta do armário, onde foi pegar os vasos sagrados, né? O cálice, a âmbula, essas coisas. Ele deixou a porta aberta, né? E tinha um monte de cálice, realmente. E eu olhava para o cálice e o cálice olhava pra mim. Aí ficou aquele namoro, né? Eu perguntei à minha mãe, mãe, eu perguntei à minha mãe. Mãe, mas que são aqueles troféus lá? Falei, que são aqueles troféus, aquelas taças, né? Falei assim, olha, aqui lá são as bases sagradas, né? É onde o padre celebra a missa. É onde ele pega, assim, com toda a força, a Eucaristia, o Cristo Jesus. Porque a minha mãe tinha muita força pra falar, assim, muita ênfase, né? Aí aquilo me envolveu, entendeu? Falei assim, ó, quando eu crescer, eu vou ser padre. Ou melhor, quando eu me falo, eu vou ser padre. Ela falou, ih, pra você ser padre, você tem que estudar muito, você não gosta de estudar. Mas eu vou ser. E daí pra frente, comecei a investir a minha vida, né? Pra ser um padre, né? E aí eu entrei para os franciscanos, capuchinhos, né? Fiquei 13 anos fazendo a formação franciscana. E quando eu tava bem próximo pra eu me ordenar como padre franciscano, eu pedi pra ser padre missionário, né? Pro diocesano. Aí fui pra diocese Teixeira de Freitas, fiquei lá trabalhando há algum tempo, né? E de lá, é... Apareceu a oportunidade, né? Para que eu fizesse concurso pra ir pra Marinha, né? Então eu fui convidado a fazer o concurso pra ir pra Marinha. E fiz o concurso pra ir pra Marinha. E por sorte minha, com muito orgulho, fui ser fuzileiro naval, né? Assim, por capelão no fuzileiro naval. Então eu fiquei 5 anos na formação do fuzileiro naval. Trabalho com o fuzileiro naval, que eu tenho muito orgulho. Certo. O senhor me colocou alguns pontos na sua história, que eu queria pegar alguns trechos, né? E que o senhor fosse colocando detalhadamente. Primeiro ponto, né? O senhor disse que o senhor fez uma experiência com os capuchinhos, né? Isso, é. O que o senhor poderia partilhar dessa experiência com os capuchinhos, que o senhor traz hoje como reflexo para o seu ministério como sacerdote? Ah, sim. Sim. Toda a minha formação sacerdotal, religiosa, foi com os capuchinhos. Então eu fiquei 8 anos com os capuchinhos. Então, todo aquele período de formação intelectual, a mística, a espiritualidade, franciscano, o carisma franciscano. Então o que eu devo na minha vida sacerdotal aos franciscanos capuchinhos, lá da província do Rio de Janeiro. O senhor tem contato com eles ainda? Tem, tem. A gente não perde contato, né? A gente não perde contato sempre. É minha segunda casa. Ok. É minha segunda casa. É minha segunda família, na verdade, né? Então eu estou sempre com eles, estão sempre comigo. É um vínculo que a gente não consegue cortar. Certo. Depois, um segundo momento, o senhor também colocou, além da sua experiência com os capuchinhos, né? O senhor chegou, eu fiquei só um pouco confuso, o senhor chegou a ser ordenado os capuchinhos ou não? Não. Aí quando eu estava já para fazer os votos perpétuos, eu pedi para fazer uma experiência fora para ser padre missionário, né? Da Arco de Osséia Teixeira de Freire. Ah, um detalhe. Então, o padre, o primeiro padre que eu tive assim contato, né? Para que eu pudesse ser padre, que ia para o seminário e tudo, porque a minha paróquia era dos franciscanos. Então, apesar de eu frequentar a igreja do Salesiano de Santa Rosa, mas eu depois me mudei para um bairro chamado Fonseca, lá em Niterói, né? Então, a paróquia era dos frades franciscanos. Então, o primeiro padre que eu tive contato para falar que eu queria ser padre, foi com o padre franciscano, o Frei Antônio, né? Que hoje é bispo Dom Antônio Zuqueto, né? E aí, ele que me levou para o seminário, né? Ele boa conversa, bom papo, muito carismático. Então, ele que me levou para o seminário dos franciscanos. Então, eu fiquei durante oito anos com os franciscanos. Então, aqui está o motivo por que o senhor iniciou com os capuchinhos. Foi só paróquia, então. Primeiro contato quando o senhor decidiu a sua vocação. Foi a minha paróquia, então, foi a minha paróquia. Isso é muito importante, né? O padre, assim, da paróquia estar em contato com jovens, com adolescentes, com os coroinhas, né? Sim. É o que desperta essa vocação. E Dom Antônio, mais tarde, ele virou bispo, né? Entendeu? Ele ficou bispo. Então, quando eu estava, assim, próximo, né? Aí, ele me cativou, não, pô, tu vai trabalhar comigo lá na minha audiência, você tem que ir. E como eu tinha, assim, um certo carinho com ele, ele tinha muito respeito comigo, né? E aí, ele me levou lá para a Diocese Teixeira de Freitas, que é a extrema sul da Bahia, né? E lá eu fiquei trabalhando com ele. Ah, então, aqui está o motivo, então, do porquê ir para a Diocese. É, por isso, é tema, assim, justamente, é fidelidade até o próprio meu... Uma amizade também, Rica, né? Uma amizade também, uma amizade muito profunda, muito profunda. Então, ele... Dom Antônio Eliseu Zucchieto, ele está bem, né? Então, a gente tem muito carinho um pelo outro, a gente se respeita muito. Então, no caso, o senhor foi ordenado pelo seu antigo parco. É, pelo meu antigo parco, Dom Antônio Eliseu Zucchieto. Olha lá, que interessante, hein? E ali na Diocese Teixeira de Freitas, o senhor trabalhou quanto tempo? Eu trabalhei lá por um período de quatro anos, né? Então, eu fui o secretário do Dom Antônio Eliseu Zucchieto, fui o promotor vocacional. E aí, está aquele período forte, né? Da teologia, da libertação. A minha formação, tanto assim, franciscana, mas eu estudei no mosteiro de São Bento. Então, era, assim, mais... Para a linha, mais conservadora. Né? E aí, ele pediu, porque lá tinha um trabalho muito forte da teologia da libertação, ele pediu para fazer esse meio termo, né? E aí, eu fui o primeiro paroco lá da igreja de Nossa Senhora de Fátima, minha primeira paróquia e o primeiro paroco, né? Lá da igreja de Nossa Senhora de Fátima, uma cidade que chama Itamaraju, que é o extremo sul da Bahia, a qual eu fui muito feliz. Como experiência de paroco, o que o senhor pode partilhar desse... E quanto tempo o senhor ficou com um paroco lá, hein? Olha, eu fiquei com um paroco por um período, assim, de quatro a cinco anos. Esse período, o que que te marcou na tua vida, no teu sacerdote, trabalhando lá? Olha, tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque o que a gente aprende na teoria, né, na nossa formação intelectual, espiritual, mesmo sendo, fazendo experiência pastoral com os outros padres, assim, né, que faz parte da nossa formação, mas quando a gente coloca o peso da estola, é mais difícil. Sim. Então, nós que fazemos acontecer a paróquia e os fiéis, né? Então, o primeiro ano, pra mim, foi muito delicado, né? Foi muito delicado porque era medroso, tinha medo de errar e tudo, né? A gente ouvia muito o que as pessoas falavam, aquelas coisas... Mas depois do segundo ano em diante, a gente já começa a pegar a experiência, a gente já faz a espinha dorsal, né, do que acontece na paróquia, né? É a Páscoa, é Natal, são as confissões, são as missas dominicais, é a catequese, então, tudo isso que tem, assim, essa estrutura, né? Então, a gente faz, assim, essa espinha dorsal e depois a gente vai enxertando com o nosso carisma, com o nosso jeito, né? Então, foi na prática, como padre, que eu aprendi a ser padre. Certo. Dessa experiência, como sacerdote nessa paróquia, tem algum ponto, assim, que marcou a sua história, que o senhor carrega até hoje? Alguma coisa em que mais te marcou? Olha, tem diversas coisas, né? Primeira coisa, é assim, porque ela é interior, então, na paróquia Tamaraju, que já é um lugar carente, né, que antigamente o pessoal trabalhava com cacau, quando o cacau tinha bastante recurso, então, essa cidade era princesinha do extremo sul, né? Aí, depois do período áureo, também foi o da madeira, mas o cacau perdeu o preço para a África, né? E a madeira ficou um pouco mais difícil, então, ela começou a entrar em decleptude, né? E aí, passou a ser uma cidade carente, né? E eu tinha, ali nessa comunidade, torna-se de 40 comunidades, em um raio de 60 quilômetros, em estrada de chão. Então, eu fazia a programação da paróquia e, em 15 dias, eu dava assistência às comunidades do interior. Qual eu tinha que, uma parte era de carro, outra parte era de cavalo, aquelas coisas, dificuldade do interior, né? E muitas pessoas também, carente, doente, então, a gente ajuda, assim, quem que pode, né, como professor, como arrumar professores para lá, né? Conseguir, assim, o povo ser gente. Então, eu trabalhava muito nessa linha. E aí, eu aprendi muito o que é a dificuldade, né? Estar distante da cidade, né? Então, é interessante, é uma experiência muito forte nisso, né? Que a gente quer abraçar o mundo com as mãos, a gente não consegue, né? Escorre, né? E depois, uma outra coisa, assim, que eu vi como sacerdote, que me marcou muito, A própria paróquia marca muito as pessoas, né? Que é, assim, intensamente o padre, né? Então, não vê o padre como um ser humano, mas vê como uma pessoa divina, e que é divina e tem que ficar 24 horas no ar. É impressionante que uma pessoa tem sede do sacerdote, do padre, assim. E isso marca muito, a gente tem que se policiar também, porque a gente é humano. A pessoa não cai no ativismo também, né? Isso é humano, mas, por um lado, é gostoso, a gente vê como que a pessoa tem sede de Deus, né? E a torneira que vem pegar esse Deus, somos nós. Sim. Não é verdade? Então, só para encurtar, assim, o assunto, quando eu tive que deixar a paróquia para ir para o Rio de Janeiro fazer a formação militar, né? Eu passei para o outro padre, né? E aí nós fizemos uma missa campal. Desculpa que eu fico emocionado. Eu sou muito chorão. Eu sou muito chorão. Como eu sou brigão, também sou chorão. Isso é para o pai, nem para que o padre tem sentimento, o padre tem gente, é normal. Isso é bonito, padre. Como é gostoso a gente poder ver que a gente pode manifestar os sentimentos do nosso interior. É verdade, é verdade. Então, aí, celebra aquela missa para receber o padre, entendeu? Que estava chegando. E aquele monte de gente, né? Foi uma missa campal, né? E aí passei a paróquia para ele, coisa e tal. Aí as crianças segurando, esse padre não vai embora, não vai embora. Aí o pessoal segurando, fica, 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 fica com a gente. Falei, não, mas eu tenho que ir. Aí eu falei assim, eu me senti naquele momento, assim, que quando a gente, a gente está sempre fazendo velório, né? Aí quando está fechando o caixão e a família entra, assim, em desespero porque alguém está indo embora, né? Então, eu me senti assim, né? Que é bom a gente ser querido, mas de vez em quando a gente tem que morrer para dar vida em outro lugar, né? Então, isso que aconteceu comigo. Aí dali eu fui, saí de Itamaraju, e fui lá para o Rio de Janeiro, na comunidade de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, no Grajaú, né? E, então, me marcou muito. Eu sei que quando eu estou de férias, eu tenho que passar em Itamaraju, né? E lá nós começamos por celebrar a nossa missa, como eu falei, foi o primeiro pároco, numa capelinha bem pequenininha. Sim. E aí nós deixamos um recurso para fazer um santuário para mil pessoas. Nossa Senhora de Pátio. Que bom. Pátio, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está acompanhando a nós aqui na TV Nazaré, no mundo de canal, fica conosco. Olá, meu irmão, minha irmã. Você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, onde estamos aqui com o padre Nilson, né? Ele que é militar, capelão, e está apresentando toda a sua história, o seu trabalho. Já pode falar um pouquinho, né? Como iniciou a sua vocação, numa família muito religiosa, por providência, né? O pároco dele, né? Que acompanhou o que era capuchinho, depois ele também entrou para os capuchinhos. O seu pároco se tornou bispo, justamente pelo próprio pároco dele, né? Antigamente, que ele foi ordenado bispo e trabalhou lá na Bahia, né? Por quatro, cinco anos de Ossese Teixeira de Freitas, né? E depois, né, padre Nilson, desse período que o senhor trabalhou lá em Teixeira de Freitas, o senhor estava passando para nós, até mostrando muito os seus sentimentos, a sua alegria, a sua experiência como sacerdote, o senhor teve que fazer uma mudança, né? De vida aí, de realidade, né? O que levou o senhor a sair da Diocese, de Teixeira de Freitas, a fazer essa nova experiência na tua vida, que o senhor vive até agora, atualmente? Bem, sair da Diocese, a gente não sai, né? A Diocese, ela empresta o sacerdote para a Arco Diocese Militar, né? Então, por um tempo, enquanto a gente estivesse prestando serviço à Arco Diocese Militar, a gente fica pertencendo à Arco Diocese Militar. Mas, quando termina o nosso serviço militar, a gente regressa para a Diocese de origem, que é o meu caso, né? E o senhor perguntou como que essa mudança, né? Essa mudança. Bem, então, eu fui convidado pelo Capelão Militar, Capelão Chefe Militar da Marinha, Padre Navarro, né? Para prestar esse meu serviço sacerdotal à Marinha. Como o senhor conheceu esse padre? Olha, eu sempre fui muito, assim, desportista, né? E sempre muito envolvente. Então, tem um grande amigo meu, que é padre também, que nós somos contemporâneos de seminário, é um e carne, vamos dizer assim. Sim. Não sei se você já ouviu falar do padre Jorjão, lá do Rio de Janeiro, que trabalha na paróquia de Ipanema. A gente trabalhava junto, até com o padre Zé, com o período, alguns eventos. Conheço só pelo nome, justamente por causa do Deus é 10. É, então, o padre Jorjão, é assim, é a maior figura que eu conheço, né? tanto da pessoa física dele, como também de bondade. Sim. Entendeu? E é uma pessoa, assim, extremamente inteligente, né? E ele conhecia o padre Navarro, e ele comentou sobre mim com o padre Navarro. E o padre Navarro falou, não, eu quero esse padre na Marinha. Ele começou a me procurar e me encontrou lá no extremo sul da Bahia, né? E ele começou a entrar em contato comigo e me convenceu a deixar a paróquia para eu fazer essa experiência para a Marinha. Então, eu sou um dos primeiros padres concursados, né? Porque antigamente, os padres capelães eram, assim, é, é, convidados, né? Então, entrava sem concurso. Então, pela Constituição, né? Falou, que era obrigado a prestar concurso militar. Então, eu entrei prestando concurso, né? Disputando com um monte de gente a vaga, né? Não foi assim por indicação, né? Mas foi concursado, né? Então, eu sou concursado. Então, eu sou um dos primeiros padres, assim, dessa, botando a Constituição em prática, né? Entendeu? Então, por isso que a nossa formação foi um pouco mais dura, mais rígida, né? Então, na época, era em torno, assim, uns 20 padres para 5 vagas, né? Bem, aí o padre Navarro me chamou e aí eu comecei a trabalhar nessa coisa. Como não tinha ainda muita estrutura para fazer provas e essas coisas, aí eu fiquei como vigário paroquial lá na igreja do Perpétuo Socorro, no Grajaú, né? Então, eu fiquei lá durante uns 4 anos, né? Servindo na Marinha e lá na paróquia. Então, na verdade, você fez as duas experiências, com os militares e ali trabalhando, ao mesmo tempo, numa paróquia ali com o vigário. Eu nunca deixei assim, eu mesmo sendo militar, nunca fiquei sem paróquia, nunca fiquei, né? Sim. Eu sempre fico numa paróquia civil, né? E vou para militar, porque a capelania é análogo à paróquia. Então, funciona como se fosse uma paróquia, conforme o direito canônico. Sim. Entendeu? Então, eu sempre pego subsídio da paróquia civil e investo na paróquia militar, né? Esse é o meu trabalho. Eu não consigo ficar sem paróquia. Ok. Padre, eu gostaria que o senhor fizesse mais detalhes, e mencionasse mais detalhes, da questão do trabalho de vocês, porque, quando a gente fala, às vezes, de paróquia, Normalmente, como já vem assim, naturalmente, o padre de Ocesano, né? E depois, alguns lugares têm experiências religiosas, como na sua própria história, de capuchinhos, ou, no meu caso, de padres de nova comunidade. Agora, quando eu falo em militares, muita gente pergunta, mas como que é isso, né? É padre e é militar, né? Porque, muitas vezes, o pessoal faz uma confusão muito grande, né? Porque a gente já se insusimos, a impressão que, às vezes, os militares são pessoas mais enérgicas, mais exigentes, né? Por que é preciso de um padre no meio dos militares? O que você poderia falar do seu trabalho específico? Pai da Cárcio, uma das pastorais mais antigas que tem na igreja é a capelania militar, né? Porque, desde os tempos das cruzadas, né? Já existia um capelão, um sacerdote, que acompanhava a tropa, né? Interessante observar que esse padre, né? Esse sacerdote que ficava no meio da tropa, ele atendia tanto a tropa amiga como a tropa imponente, entendeu? Como a tropa amiga. Era neutro. Ele era neutro, né? Inclusive, enquanto os guerreiros, né? Andava com os seus corcéis, né? Seus cavalos imponentes, né? E o sacerdote andava com uma mula bem caidinha, né? Então, tinha até um conto lá entre eles, né? Que era proibido matar a mula de Deus. A mula de Deus era o sacerdote, porque quem matasse a mula de Deus, né? Que era o sacerdote, perdia a guerra, né? Então, aí a gente sabe, assim, pela história, né? Que o sacerdote, ele sempre acompanha os guerreiros, né? Pra dar-se ânimo, pra levantar a moral, né? Pra, em caso de morte, a unção dos enfermos, preparar pra essa nova vida, pra essa paz, no caso de morte, né? E a função do sacerdote, nas Forças Armadas, é muito importante, porque, em primeiro lugar, a gente valoriza o ser humano, né? A gente não tem discriminação de credo, né? Eu, como padre católico, apostólico romano, né? Então, eu não olho o meu credo só, né? Mas eu olho o ser humano, o ser, a pessoa, né? Então, eu acompanho essa parte moral, na parte espiritual, na parte social, na parte econômica, junto, assim, com a família. Então, a gente tem, assim, uma visão ampla, né? Ver, assim, esse patamar, né? Pra, o que a gente pode ajudar aquela pessoa que está necessitada, né? E, não só o militar, né? Mas também a família dos militares e os seus dependentes, né? Isso em diversos níveis, né? Isso em diversos níveis. Então, a gente, além de acompanhar nas OEMs, OEM quer dizer organização militar, enfim, um quartel, né? No nosso caso, navios, né? A gente acompanha bem estreitamente aquele militar, né? Que possa estar passando por alguma dificuldade, separação familiar, de doença, doenças crônicas, como álcool, assim, essas coisas. Então, a gente acompanha aquele militar, aquela família, pra gente poder ajudar. Padre, e como é que é nesse sentido trabalhar com o militar? Eles são muito abertos ao sacerdote, têm o respeito. Por exemplo, nessas situações que são mais delicadas, que o senhor me colocou, né? Eles dão atenção, como funciona esse trabalho específico com eles? Olha, é uma coisa espetacular. O carinho, o respeito que eles têm pelo sacerdote. Não pela pessoa do Lenil, né? Mas pelo sacerdote que está incutido. Isso em qualquer lugar que o senhor passa com eles. Isso, isso, qualquer lugar. Então, eles têm muito carinho, muito respeito, entendeu? Então, a gente sente que ele tem, assim, que o sacerdote, né? Está conectado 24 horas com Deus, né? Então, eles vêm pegar essa energia com o padre. Isso, qualquer padre, qualquer capelão sente isso, né? Que eles sentem a necessidade da energia do sacerdote, que é a energia de Deus. que é o carinho, é o respeito, é o amor, é sorrir junto, é chorar junto, é brincar, né? É trabalhar. Então, com isso, além do meu trabalho sacerdotal, a gente tem o nosso trabalho também como militar, né? Entendeu? A gente faz as nossas tarefas, a nossa burocracia, exercício, os treinamentos militares, todas essas coisas, Justamente para estar bem junto à tropa, né? Nós somos líder. Certo. Nós estamos à frente ali da situação. Então, a gente tem que dar o exemplo. Ok. O senhor colocou uma realidade que eu quero explorar, Que eu quero aproveitar, né? A realidade de o senhor ser um sacerdote e fazer parte também de um grupo militar, de uma organização militar, o senhor também tem as suas preocupações, não somente com aquilo que é de caráter religioso, mas também tem as suas obrigações como caráter como militar. Então, a primeira pergunta é essa. Quando o senhor passa a ser um militar, o senhor passa a ser um soldado como eles ou também tem patentes diferentes? Como funciona essa realidade? Nós somos militares de carreira, né? Então, a gente entra como tenente, né? Aí vai, tem um intertício que são os anos para ir promovido, né? Então, a gente vai a capitão, vai, no meu caso, é capitão de corveta, né? É equiparado a major, né? Aí depois, capitão de fragato, foi tenente coronel, e depois é coronel fur, né? Que no nosso caso de marinha é diferente, é capitão de mar e guerra, né? Então, a gente, a nossa carreira termina como capitão de mar e guerra, que é o capelão-chefe. Isso é conforme o tempo ou conforme cursos? A gente vai fazendo cursos internos, a gente vai fazendo cursos internos para galgar essa promoção. Então, no caso, qualquer capelão que quiser, que faz parte de uma organização, então, se ele quiser, ele pode fazer essa carreira só fazendo os cursos e chegar, então, no caso, a esses títulos. Não, não é se ele quiser, ele é obrigado. É obrigado. Ah, então, isso é uma... É obrigado, a hierarquia militar, né? A hierarquia militar tem a questão, a disciplina, né? A disciplina, a organização, Pode dizer, por bem ou por mal, então, se eu optar por essa realidade, vai ter que chegar, então, todos esses fins. Então, assim, o militar e a igreja, nessas duas instituições conservadoras, né? Da moral, né? E da fé, então, é muito próxima, é muito próxima. Então, a pessoa que passa, assim, pelo seminário, se vai identificar muito com a organização militar, porque é disciplina e hierarquia, que é a nossa doutrina, entendeu? É disciplina e hierarquia. E isso já está no nosso sangue, né? Já está no nosso sangue. E a gente tem muita confiança no militar, como o militar tem muita confiança na gente, né? Porque o militar tem que confiar no outro. Ok. Né? Que é um período, assim, de confronto, né? Ele se coloca na vida de outra pessoa, na mão de outra pessoa, a gente tem que contar com tudo. Por exemplo, O navio é uma bomba flutuante, então, ali tem muito óleo, e ali tem muito fogo, né? Tanto é que as turbinas estão funcionando, tem turbina, tem fogo, ali tem muito óleo. Então, se não tivesse um trabalho honesto, um com o outro, o navio explode, entendeu? E morre todo mundo. Então, tem que ser pessoas sadias, né? Você imagina você ficar um dia, uma semana, um mês, às vezes seis meses é alto mar. Só vê céu e água. Então, se a gente não confiar um no outro, fica complicado. O senhor já fez suas experiências de sair para o mar? Ah, já. Ah, então, por favor, partilhe conosco, que isso é uma riqueza inértil daqui para nós, né? Olha, assim, pela marinha, eu já tive, assim, uma experiência fantástica, né? Eu tenho alguns dias, né? Alguns meses, alguns anos para o navegado, né? Então, a minha experiência, assim, bem marcante, né? Que eu tive, assim, como marinheiro mesmo, é de ficar seis meses na Antártida, né? Atravessando ali, aqueles canais perigosos, estreitos de Deike, né? Então, toda essa experiência bem gostosa, e junto, assim, com, em alto mar, e pegando ondas, por gigantesco, entendeu? Que é, só mesmo, vivendo, né? Que dá para a gente sentir, é, na carne, na, 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 nossa alma, entendeu? Como é bom o mar. Sim. Aqui eu, levanto um outro questionamento. Para fazer, por exemplo, essa experiência que o senhor fez em alto mar, o senhor foi convidado, ou faz parte do processo também, de acompanhar eles em alto mar. É assim, é conforme a, o carisma do sacerdote, né? Porque é uma missão perigosa, né? Então, tem que ir, corpo a corpo, com o militar, participando de todas as situações, né? Porque é muito exercício que a gente faz, e, e perigoso. Então, depende também do seu querer nesse caso, né? Olha, eu quero participar dessa viagem, então tem essa abertura de senhor estar. É convidado, e a pessoa aceita se quiser, né? Mas, é muito bacana, e tem risco sim, mas tem muita segurança. Certo. Daqui eu levanto um outro questionamento. É, claro, o senhor já até mencionou isso, que é necessário todo um preparo físico, né? Para poder, é, suportar até o ritmo deles. Por exemplo, nesse tipo de trabalho que o senhor foi em alto mar, ali também o senhor exerce seu ministério, por exemplo, celebrando missa todo dia, como é que funciona isso? Ah, a gente celebra a missa a bordo. A gente fala com o comandante, que a gente tem a nossa intenção, e aí a gente estuda um dia, a melhor hora e tudo, e vai convidando as pessoas, assim, vai conversando, na hora do almoço, na hora que está trabalhando, pô, vamos assistir uma missa hoje, vamos falar de Deus, vamos cantar, vamos louvar, né? E a pessoa vai se estimulando, né? E ela sempre precisa de Deus. Tem uma boa participação, né? Claro, é impossível todo mundo participar ao mesmo tempo, então o senhor tem que estar fazendo, no corpo a corpo, né? Vai convidando, a tal hora vai ser assim, vamos celebrar, e eles participam. É no corpo a corpo, porque o pessoal às vezes está no timão, está na máquina, está dando pau de vigia, né? Então, quer dizer, nem todo mundo pode ao mesmo tempo, mas quem está livre, participa dos nossos eventos, né? Mas a grande catequese em si, não é assim, a gente vai lá para a missa, coisa e tal, né? O pessoal vai, é um trabalho bem estreito, bem de corpo a corpo, né? Então, quando a pessoa precisa, o capelão está ali do lado, a pessoa vai, chora, isso, sorri, e a gente compartilha, e dali cria uma amizade. Sim. É bem corpo a corpo. Mas como você estava falando... Padre, desculpe interromper, nós vamos fazer um breve intervalo, vamos deixar o povo na curiosidade, o que você iria falar para o próximo bloco? Eu vou falar sobre essa oportunidade que eu tive na Marinha, que é bastante interessante. Ok. Então, você que está conosco aí na TV Nazaré, não mude canal, está bem interessante hoje aqui o nosso programa Vida Consagrada. Olá, você está comigo aqui na TV Nazaré, Padre Acácio, no programa Vida Consagrada. E hoje estamos tendo o privilégio, né? de estar com o Padre Lenilson aqui, capelão, né, da Marinha, que está dando aqui um exemplo, um testemunho muito bonito de vida sacerdotal, né? Uma experiência que eu acredito que muitos que acompanham na nossa casa é uma novidade, né? Nunca imaginava que a igreja tinha esse trabalho tão bonito, né? No meio dos nossos militares, no meio e dentro da Marinha. No bloco anterior, o senhor colocava para nós uma experiência, né? Que foi sair em alto mar, né? Ficar seis meses com os marinheiros, poder ali desempenhar o seu ministério como sacerdote, né? E eu sei que o senhor já participou, né? Uma dessas missões em várias, passando por vários países, né? Queria que o senhor mencionasse um pouquinho dessa experiência do senhor aí. Então, nós, como capelão militares para o da Marinha, a gente tem essa oportunidade de acompanhar o navio Escola Brasil, né? Então, esse navio Escola Brasil, realmente é uma escola esse navio, né? Então, ele sai com os marinheiros, né? Com os oficiais, né? Que estão se formando, para fazer essa aula prática, né? De navegação, né? Em outros países, né? É chamado a viagem de ouro, né? Então, em 2006, eu tive essa oportunidade de fazer a viagem de ouro, né? A qual eu conheci 19 países. O senhor sabe me dizer por que esse nome de viagem de ouro, o senhor sabe me dizer? Não, é porque é o áureo, né? É o desejo, assim, por de todo marinheiro, navegar em sete mares, né? Certo. Ah, passa por todos os mares aqui. É, passa por todos os mares, por diversos portos, né? Por diversas línguas, diversas experiências, porque o marinheiro, como diz na linguagem militar, né? De marinha, né? Porque a marinha tem um vocabulário muito próprio, né? Então, o marinheiro tem que ser safo, né? Ele, ele tem que saber fazer da agulha, é, um parafuso, e tem que fazer, é, um parafuso, uma lança. Então, tem que ser a pessoa safa, né? É, então, aí, por isso que a gente tem, assim, essas experiências, né? Que, é muito enriquecedor, né? Então, se eu fosse, assim, uma pessoa comum, né? E se eu não fosse padre, né? Eu nem teria, assim, essa experiência. Então, eu como padre, eu tive a oportunidade de conhecer Roma, Itália, conhecer a Terra Santa, por Jerusalém, né? Mas, como marinheiro, eu fui na Alemanha, na França, né? e muitos outros países, por exemplo, na Dinamarca, né? Nos Estados Unidos. Então, quer dizer, jamais eu, como uma pessoa comum, né? Eu ia ter essa oportunidade, não é verdade? Sim. a marinha, é muito boa, muito boa, muito bacana, né? Eu até deixo, assim, aberto alguém, assim, algum seminarista, algum padre, né? Que tem vontade, né? De ser capelão militar, né? Não deixa essa vontade acabar, né? Procure os capelães, nós temos o padre Marcos, aqui do Exército, nós temos o padre Nivaldo, da Aeronáutica, temos o padre Eloy, da PM, né? E é sempre uma harmonia muito bonita, muito grande, entre a igreja, tanto com o Dom Osvino, que é o meu arcebispo militar, como o Dom Alberto também, eles são muito amigos, então, é uma, é mútuo, né? essa experiência. Então, eu ajudo muito a Arquidiocese de Belém, como a Arquidiocese de Belém, ajuda muito a nossa Arquidiocese Militar. A minha paróquia, ali em Baldecães, na Santa Mária, em Nossa Senhora do Navegante, né? É extremamente agraciada, né? Com as pessoas daqui de Belém, né? E muitas pessoas, gente que é militar, né? Que ajuda na Arquidiocese de Belém, né? com o curso de batismo, Com o encontro de casais com Cristo. Então, é uma, é um contato muito forte, muito bonito. Já era uma comunhão, né? É uma comunhão, é uma comunhão. Não tem essa discriminação, sou da Arquidiocese Militar, separar, né? Sou da Arquidiocese de Belém, separar, não. Eu me sinto bem encaixado na Arquidiocese de Belém. Aqui o senhor colocou, eu acredito, até que para muitos também foi uma novidade. Então, existe também, não somente, né? As Arquidioceses aqui com as suas visões, como Belém, né? Como nós temos Arquidiocese de Brasília, de São Paulo, Arquidiocese de Castanhal, né? Então, no caso, nós também temos as Arquidioceses Militares. Como funciona isso? Eu vou te responder rapidinho. Só que aproveitando esse período assim da Páscoa, então, nós tivemos agora quinta-feira, né? Missa dos Santos Olhos, né? Então, eu participei da Santa Missa lá, né? E aí, quando foi aquele abraço assim da confraternização do arcebispo receber os sacerdotes, então, o Dom Alberto me acolheu com muito carinho, né? Ele me chamou pelo nome. O Padre Lenil, você também abraçou aquele carinho. Então, quer dizer, eu me sinto acolhido tanto pelo o Dom Alberto, como também representando o meu bispo, né? Então, quer dizer, isso, a nossa igreja é única, é a nossa igreja. Nós somos irmãos, então, então, o seu sangue é meu sangue, e vice-versa, porque é o sangue de Jesus Cristo. Então, isso é muito bonito, isso é muito forte, essa comunhão plena, né? E sobre, que você me perguntou mesmo, o que eu falei? Na questão, como funciona a arquidiocese, né? A arquidiocese militar. Então, nós temos o nosso arcebispo militar, que é Dom Osvino, José Bolte, e um bispo auxiliar, que é Francisco, né? José Francisco. Então, a nossa cúria fica em Brasília, né? que é uma extensão do Ministério da Defesa. Então, nós estamos ligados no Ministério da Defesa, né? E vem descendo toda a hierarquia. Quando está vagante, né? A arquidiocese militar, a CNBB vai promover um bispo para assumir, né? Essa arquidiocese. e aí comunica o Ministério da Defesa o Presidente da República, né? Então, aí, olha, vou tal bispo colocar na arquidiocese militar. E aí, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa vai ver o perfil daquele bispo, né? Vai, geralmente, sempre dar um sinal verde, né? E aí, tem esse acordo de cavaleiro, né? Então, é uma arquidiocese militar que é um acordo que o governo da Santa Sé fez com o governo do Brasil. Então, tem esse acordo da Capelania Militar. Uma curiosidade, no caso aqui do Brasil, nós temos somente uma arquidiocese militar para todos os militares ou para cada lidar, vamos supor, para a Marinha tem a sua arquidiocese, para o Exército tem a sua arquidiocese, é separado ou é uma única? É isso mesmo que o senhor falou, é uma arquidiocese para todas as forças, é todo o Brasil. Certo. E nós temos só um bispo, que é o arcebispo militar Dom Osvinos José Bolt. E as transferências hoje de vocês, é esse arcebispo que faz? A nossa transferência é sempre, no meu caso, é pela vontade de serviço da Marinha, é necessidade de serviço da Marinha. Então, o meu capelão-chefe, ele consulta o responsável da Marinha, o comandante da Marinha, se pode movimentar aquele capelão para lá ou para cá, aquele militar, conforme a necessidade de serviço. E aí, o arcebispo, ele fica ciente para movimentar, para transferir aquele militar e ele, porque ele tem que ficar sabendo para ele poder dar o uso de ordem. Certo. Ele tem que dar o uso de ordem para a gente exercer o nosso ministério. Uma outra pergunta, dentro dessa realidade aí, no caso, vocês conseguem reunir todo o clero militar? Uma vez por ano, vocês conseguem reunir? uma vez por ano, a gente se reúne para fazer o nosso retiro espiritual. Em Brasília? Esse ano foi em Taicí, em Campinas. Certo. Geralmente, é sempre lá em Taicí, em Campinas, lá em São Paulo, então a gente reúne o clero. É em torno de 150 capelãs em todo o Brasil. Nossa, é um bonito trabalho, não é, Padre? É um bonito... Agora, você pensa que é muito? Muito pouco. É pouco pela demanda. Então, você vê, a quantidade de militar que tem em todo o Brasil, 150 capelãs é nada. Por exemplo, só aqui, quantos viés você é responsável? Quantos militares? Aqui, que estão na ativa, para o militar da ativa, são 3 mil militares na ativa, mais mil servidores civis. Agora, você multiplica isso por quatro, que são os dependentes. Sim. Então, é muita gente, mais de 20 mil pessoas. Então, o certo para o padre atender são mil pessoas. Então, aqui, eu sou responsável por Pará, Grande Belém, por Pará, depois Macapá, Pioí e Maranhão. Então, não dá, eu não consigo atender toda a... A área é muito grande. É muito grande, é muito grande. O que é o certo seria, pela estatística, mil pessoas para um padre. Aqui, a gente não consegue atender. Certo. Aqui, também, eu faço um outro questionamento, mais pessoal. No teu dia a dia, como é que o senhor concilia a sua vida espiritual com a sua vida como militar, né? Como é que é o dia a dia do Padre Nilson? O meu dia a dia, todo dia é um dia diferente do outro, né? Então, eu durmo bastante tarde, né? Porque, geralmente, tem muita reunião, muita formação, sempre tem uma celebração, porque, além de eu celebrar na minha comunidade, eu celebro também em outras comunidades a convite dos padres e também dos meus fiéis, assim, da Marinha, porque eles moram em diversas comunidades, moram na Grande Belém, né? Então, eles me convidam para ir à casa deles, para ir à igreja deles. Então, eu já tenho, já assim, uma agenda, eu cada dia celebro num lugar diferente, né? Além de celebrar também nas nossas organizações militares, né? No navio, nos quartéis, nas casas das pessoas, nas nossas vilas, né? Então, nós temos quatro vilas, né? E a gente atende todas essas quatro vilas. Então, um lugar que eu tenho, assim, um carinho muito especial, né? Que é lá no Ceaba, né? Onde tem a formação do marinheiro mercante, da Marinha Mercante, né? Que vão pilotar esses grandes navios, né? Comerciais. Então, lá nós temos, assim, 600 jovens, né? Que passam lá três anos nessa formação. Então, tem um carinho muito grande por eles, porque eles têm essa necessidade. A maioria é do Nordeste, e daqui do Norte. Então, a gente que está longe dos seus familiares. E são jovens, né? De 17 a 25 anos. Então, é uma carência muito grande de um papo afetivo, assim, forte, alguém de confiança, né? Então, toda quarta-feira eu passo todo o meu dia, a noite, lá, conversando com esses jovens. Certo. Padre, quando o senhor me apresentar, falando todo o seu trabalho, toda a experiência, até, de marinheiro, né? Por que não dizer assim? E passou-se uma coisa pela minha mente aqui, e eu quero perguntar para o senhor. Espero que nunca aconteça isso, mas se estoure uma guerra, alguma situação, o senhor pode ser convocado para acompanhar ali os marinheiros? No caso, entre aspas, é obrigado a estar junto, ou o senhor pode falar, ah, não, lá eu não vou, né? Porque lá eu estou correndo o perigo de vida. Isso pode acontecer ou não? Não, nós somos treinados para isso, né? As forças armadas estão preparadas para qualquer situação que venha a acontecer nesse sentido. Ela está preparada para isso. Então, se houver algo, o senhor, sem dúvida nenhuma, também vai estar junto com eles. Estarei presente, porque se por acaso o Brasil entrar em guerra, vai ser por uma coisa justa. E eu amo a minha pátria. Isso não tem dúvida. É para defender os nossos direitos. Então, as forças armadas e as forças auxiliares estão muito bem preparadas para isso. Isso eu não tenho dúvida. Certo. E aqui, eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Vale a pena ser sacerdote? Vale a pena ser padre, né? O que o senhor pensa? isso? Eu não sou gato, né? Eu sou ser humano, né? Mas se eu fosse gato, eu teria sete vidas. E as minhas sete vidas seriam sacerdotes. É muito bacana. É muito bacana ser padre. A gente fala de uma vida eterna, né? Então, eu digo, a gente ser padre é ficar sempre no formol, né? Porque a gente vai para a eternidade, né? Então, e a gente leva vida para as pessoas. Quantas pessoas, assim, já em depressão, pessoas que perdem o sentido da vida, pessoas que perdem seus bens materiais, seus bens espirituais, seus bens morais, né? E a gente consegue levantar essa pessoa. Isso é só Deus. Então, não tem, assim, não vou dizer profissional, né? Sim. Entendeu? Mas não tem vocação mais bonita do que ser padre. Não tem. Padre, para nós encerrarmos o nosso programa, eu quero fazer uma última pergunta. Eu tenho certeza que muitos jovens estão acompanhando e quem sabe ficaram até curiosos, né? Assim, olha, nossa, eu acho que eu quero ser um padre militar. Existe seminário particular para isso ou não? Tem que ser para um seminário e depois vai para prestar concurso? Nós temos o nosso seminário da Arco de Ossésia Militar que é em São Paulo, né? Então, lá tem a... que é acompanhado, né? Um seminário bastante rígido, bastante rigoroso, né? Para essa formação. Nós temos sim. Então, quem tiver interessado pode me procurar, procurar o padre Marcos, o padre Eloy, o Capelão da Aeronáutica, o padre Evanildo, né? E todos nós estamos preparados para dar assim essa formação. Então, eu convido, assim, os jovens, né? Principalmente aqueles que, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, vai ser padre, né? Então, porque às vezes a pessoa fica muito presa assim, essa questão assim de mulher, família, filho, coisa e tal. Então, o padre, né? Ele é muito maior do que isso, né? Então, eu me lembro bem quando eu era assim criança, né? Ou jovem, adolescente, eu tenho uma irmã que também é muito religiosa, né? Então, a gente participava de grupos jovens, tudo, e falava assim, olha, mas eu não tenho vontade de casar, né? Ela falava, eu falava, sim. Ela é psicóloga, né? Então, eu falava muito sobre isso. Ela falou assim, desculpa, desculpa. Mas você não pode casar com uma pessoa só, porque senão você vai sufocar essa pessoa de tanto amor, porque o seu amor é muito grande com uma pessoa só. Nossa, tem que ser para muita gente, né? Então, isso aí, então você é padre. Vai ser padre. Então, você casa com a igreja, né? É a sua esposa, né? Você dorme pensando nela, acorda com ela, e vai embora, e a vida continua. Padre Nilson, a nossa gratidão, né? Que riqueza, infelizmente, já chegamos no final do nosso programa. Que riqueza o testemunho para o senhor. Tenho certeza que com a sua entrevista vai aparecer até vocações, né? Com certeza. sacerdotes e militares. Eu amo ser padre. Eu amo ser padre. Quantas vidas eu tiver, quantas vidas lhe darei. Obrigado, Deus abençoe o seu ministério. Amém. E assim, nós encerramos, né? Esse bonito testemunho do padre Nilson, né? E aguardo você, na próxima semana, nosso programa aqui, Vida Consagrada. Amém. Amém.